Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Existimos Vim para que tenhais vida e vida em abundância Jesus, João capítulo 10, versículo 10 Existimos Existem todas as criaturas saídas do hálito Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esbo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrossos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Mensagem de Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier, extraída do livro Palavras de Vida Eterna, Paz e Bem.